Pausa na programação normal para um aviso rápido, tá? Seguinte, eu gravei um vídeo com a resenha de todos os olhos. Porém, o vídeo ficou gigante porque eu falei bastante, expliquei bem, dei dicas. Eu tive que separar os vídeos, cada um de um olho diferente para não ficar muito grande. E vou soltando aos poucos aí, mais ou menos de dois em dois aqui no canal. Então, se tu quer ver a resenha dos outros olhos, eu vou deixar os links aqui na descrição e nas telas finais. Então, bora para o assunto. Bom, e o próximo aqui que eu vou falar, eu ia deixar ele por último, mas eu vou falar dele agora e vou deixar um outro por último, que eu acho que vai ser mais difícil de vocês encontrarem. Gente, eu sou loucamente apaixonada pelo Dark Oil, tá? Eu sou tão apaixonada que esse daqui ainda tem ali, ó, uma quantidadezinha. Não dá para ver porque é bem escuro aqui o vidro, mas aqui pessoalmente dá para ver. Que ainda tem os dois dedinhos, mas na Black Friday eu já aproveitei e garanti mais um. Porque eu não fico sem ele. Esse aqui está cheinho, ó. Pronto para quando esse daqui se for, eu já emendar nesse aqui. Bom, o que eu acho do Dark Oil? Gente, para o meu cabelo, para cabelos grossos, cabelos ressecados, cabelos descoloridos, não tem coisa melhor do que o Dark Oil. Ele realmente, ele vai fazer uma mudança no teu cabelo. E eu coloco na minha preferência ele na frente do Esquerastase. Eu não sou muito fã das coisas da vela não, mas da linha da Dark Oil eu sou super fã. Ele é assim, ó, bem grosso, bem consistente. Então se tu tem aquele cabelo fino, que é muito oleoso, que pesa com qualquer coisa, corre dele. O cheiro dele é maravilhoso, que é o cheiro da linha toda. É uma coisa espetacular. Ele tem um cheiro de perfume importado também. Se considerem um cachorro latim. Ele tem um cheiro de perfume importado também, mas mais voltado para um perfume masculino, mais amadeirado. Bom, eu acho que é isso. Eu não sou especialista em cheiros não, tá? Mas ele é um cheiro que agrada todo mundo. Eu nunca escutei ninguém falar que não gosta do cheiro da linha da Sebastian, da Dark Oil. E gente, eu vou até passar mais num pedaço aqui, para mostrar para vocês exatamente no pedaço que eu passar. Por exemplo, essa parte da franja aqui, mais rebelde. Olha isso. Olha isso. O cabelo não está limpinho não, tá? Porque eu já lavei tem uns diazinhos. Mas dá para vocês verem a diferença. E gente, ele realmente trata o cabelo. O que eu acho, assim, o mais impactante dele é que ele trata de fato o cabelo. E você consegue ver isso, o resultado do tratamento no teu cabelo. O que eu gosto muito de fazer com ele aí, vou te dar uma dica extra, é passar ele um dia antes de eu lavar o cabelo. Então, eu passo ele de uma forma bem generosa, tá? Com dó, mas passo. E boto aqui, ó, minha toquinha linda de citim. Gente, sempre usando o lado do citim no cabelo, tá? Aí eu vou e embolo assim. Embolo não, né? Faço um coque. Coloco a minha toquinha linda e vou dormir. E aí, quando eu acordo, meus amores, mas que cabelo! E te digo, não faço isso só também quando eu vou lavar no dia seguinte, não. Porque aí no dia seguinte eu lavo ele. Quando é para lavar, eu passo bastante, né? Para ele dar aquela hidratada e aí eu venho, lavo o cabelo. Então, o shampoo não vai agredir tanto. Agora, quando eu quero... Ah, eu estou com o cabelo lavado, já escovado, pranchado, arrumadinho. Porém, eu quero no dia seguinte aquele cabelo espetacular. Eu tenho um evento, eu quero aquele cabelo espetacular. Eu faço isso, só que em menor quantidade. E durmo aí quando eu acordo. Que cabelo! É só você soltar, dar aquela penteada e ir, tá? Porque o cabelo fica o espetáculo real, tá? Outra coisa aqui sobre o Dark Oil. Vocês já devem ter escutado ou se não escutaram, eu vou contar para vocês agora. Que é a tal da técnica lá do Lotufo, que é aquele cabeleireiro famoso da vela. Que ele ensina a fazer uma técnica com os olhos da vela. E que eu gosto muito de fazer com o Dark Oil. Que para mim, ele é o que dá o efeito maior de todos. Como é que funciona? Você pega o Dark Oil e você vai espirrar de 10 a 15 vezes o óleo na mão. E vai passar em todo o cabelo. Deixar o cabelo banhado de óleo mesmo. Aí vai de acordo com o seu cabelo. No meu cabelo, eu às vezes passo até, dou até 20 apertadas no óleo. Para poder deixar ele bem encharcado mesmo. Aí tu prende ele bem oleoso e vai dormir. No dia seguinte, você lava a cabeça, shampoo, faz a hidratação. Aí na hidratação, na máscara que você for usar para fazer a lavagem daquele dia. Você vai botar lá também mais 10 pumps do óleo na misturinha da máscara. Vai fazer aquela hidratação de acordo com o que você está acostumado ou que recomenda a marca. Tirou a hidratação, com o cabelo molhado, tu vai dar mais 15 apertadas ali. Só que essas 15 é muito relativo. Porque vai de acordo com o seu cabelo. Como é que é? Se é muito grosso, se é muito fino. Pode ser feito em qualquer tipo de cabelo. Só que aí você vai dosar de acordo com o seu cabelo para não pesar e não ficar muito oleoso. Com ele molhado, você vai dar esses pumps, passar nele todo, pentear. E você finaliza como quiser. Porque ele vai ser um protetor térmico também. Se você quiser deixar secar natural. Eu já fiz de todas as formas essa técnica. Tanto secando natural, quanto escovando e pranchando. Só escovando. E dá certo em todos os casos. Realmente é uma técnica perfeita. Entendeu? Só que aí que vem a questão. Que é uma técnica cara, né? Porque olha quanto óleo que vai nessa brincadeira aí, né? Só que dá certo, dá. É bacana? É. O que deu mais certo comigo, já testei com vários óleos. Foi com o Dark Oil. Ele ensina a fazer com os outros óleos da vela. Porque ele é profissional da vela, né? Então ele ensina com outros olhos da vela. Para mim, o que deu mais certo foi o Dark Oil. Só que você não está restrito a fazer com óleo baratinho também, não. Eu, depois que eu aprendi a técnica e que eu vi que dava certo. Para não gastar meu queridinho ali e secar ele todo. Eu comprava um óleo baratinho na farmácia. Um óleo bom, né? Que seja de uma marca nacional mais barato. Mas um óleo bom. E fazia essa mesma técnica com esse óleo. Para fazer mais assim, na época que eu estava querendo recuperar. Que o meu cabelo estava mais ressecado. Então toda vez que eu vejo necessidade, eu faço essa técnica. Dá muito certo. Se você tem condição de fazer com o Dark Oil pelo menos uma vez. Eu posso te garantir que é espetacular. Mas se quer fazer com óleo mais baratinho também, vai dar certo, tá? Olha, outra dica de uso aqui do Dark Oil que eu quero compartilhar com vocês. Que é o seguinte, eu gosto muito também de passar ele no comprimento dos cabelos. Quando eu vou fazer exercício na academia. Ou quando eu vou fazer uma caminhada. Porque ele protege bastante o cabelo do suor. Então às vezes tu vai fazer lá aquele exercício físico que vai suar muito. E aí deixa o cabelo todo desgrenhado, todo ressecado. Passa ele no comprimento, na parte onde vai pegar mais o suor. Onde pode encostar mais o suor. E você vai ver que é uma dica maravilhosa, tá? Se você caiu nesse vídeo aqui por acaso. Não conhece o canal. Se inscreve. Ativa o sininho pra você não perder. E curte o vídeo pra me dar aquela ajuda pro canal crescer. Porque curtir o vídeo não custa nada. Se inscrever no canal não custa nada. Você vai estar me ajudando muitão, tá bom?